Música Salve rapaziada, firmeza total, sejam todos bem vindos a mais um vídeo Rapaziada, já estamos no videão aqui no carro vlog Man, viemos comprar um negocinho aqui pro Polo Brabo, daquele jeito Eu vou ligar a segunda lanterna traseira do Polo Com esses LEDs aqui, vai ficar igual do Jetta Então a gente vai fazer esse projetinho aí, projetinho brabo Projetinho acho que vai dar certo, não sei Vou tentar fazer rapaziada, não prometo como que vai ficar Não se prometo se vai dar certo A gente vai tentar fazer, vai gravar o vídeo aí do upgrade Mas hoje a gente vai gravar o carro vlog Estamos aqui no carro vlog monstro Daquele jeito né mesmo Vamos colocar o cintinho aqui Para isso para casa Daquele jeito Celularzinho tá Vou colocar o celular aqui no bolso E bora para casa mesmo Daquele jeito Já peço para vocês aí deixando o seu like Vamos bater uma meta aí de 600 likes nesse vídeo rapaziada Será que chega? Compartilha o máximo que vocês puderem aí Para fortalecer a gente nessa caminhada monstra Se inscreveu no canal cara Vai lá, ative o sininho de notificação Para não perder nenhum vídeo nosso Vou colocar o panezinho aqui Senão fi, vai lá para fora A gente vai fazer a ligação desse ledzinho Então eu acho que vai dar um trampinho Para fazer isso aqui Mas O que eu vou estar fazendo Ixi, o cara entrou contra a mão ali mesmo Aí não né O cara entrou contra a mão ali Fiote Estamos no mais um dia De carro vlog Naquele jeitão Jeitão que vocês curtem aí Para caramba Logo logo aí Eu vou estar colocando a ponteira A ponteira de 3,5 A ponteira de 3,5 Na saída do polo O projetinho vai vir em bala Não vejo a hora De estar fazendo esse projeto aí Então Mais um dia aí Que a gente está aí em casa Hoje a gente não foi trampar A gente está naquela folga monstra Obrigado Não sei como que está a posição aí Da câmera Acho que está boa Não sei Vamos Ficar alerta no trânsito aqui Que o negócio está brabo Olha o Up Eu não sei vocês Mas Eu não teria coragem De comprar um Up desse aí Pagar 50 mil O TSI Eu acho muito lindo o carro O carro lindo demais O Up TSI Anda demais Você colocar um escape no bagulho E ficar brabo Então Mas Sei lá Para dar 50, 60 mil Num carro desse aí Eu acho que é muito dinheiro Nossa Passando buracão ali Eu acho que é muito dinheiro mesmo Não sei vocês Gosto é gosto O carro é lindo Não estou criticando o carro O carro top Pretendo ainda dirigir um Up Para ver como que é Eles falam que O Up TSI Um canhão na pista Então eu quero estar alugando Esse carro aí Para dar aquele rolezão brabo Aquele carro vlog Entendi nada O que o caminhãozinho fez ali Não sei vocês Se vocês viram ali Mas eu não entendi nada Para falar a verdade Para vocês Será que hoje a gente encontra um polão Com escape Escape esportivo mesmo Ou um bagulhão brabo Para nós gravar daquele jeito Vamos Vamos Vou entrar aqui mesmo É eu acho que vai dar um temporal O tempo está bastante nublado Como vocês podem ver O negocinho está brabo Cara Eu estou com um projetinho aí Para começar a alugar carros Eu não sei aí Se vai dar para Se o ano que vem A gente vai conseguir isso aí Eu acho que Se Deus quiser A gente vai conseguir Estar alugando alguns carros Diferentes aí Para estar gravando Para vocês Aqueles carros vlog monstro Então eu não sei Qual carro alugar Tipo assim Eu estou em mente Três carros Eu estou em mente O Audi A3 2018 Ou similar Que seja um Audi Daqueles brabo Também tem um Jeep O Jeep Renegade Ou Jeep Compass Ou sei lá Um Cruze Desses mais novo Algum carro do tipo Deixa nos comentários aí Tipo assim Qual carro que vocês Queriam ver no canal Entre esses três aí E deixa mais comentários Sobre outros Outros modelos de carros aí Que vocês Vocês querem ver também No canal Vou estar vendo aí Um Cruze igual aquele ali Que está na frente ali Deixa eu ver Igual aquele modelo branco Que está lá na frente Lá Aquele ali também é o da hora É da hora para caramba Aquele ali é o Cruze Hatch O Sedanzão também Veio brabo Aquele hatch é lindo demais Também E eu vou ver aí Se eu vou estar conseguindo Fazer esses Isso aí cara Alugando Fazendo esses projetos aí Vamos ver que que dá Que não é aquele ali ó Ficou para trás O Virtus O Virtus também Eu tinha vontade de dirigir Um Virtus Só que Sei lá Se compensa alugar ele Pode ser que eu alugue também O Virtus Eu acho brabo demais O Polo também TSI Eu acho que eu tenho vontade Sim de sim de alugar um Polo TSI Para ver como que é Fazer um review Upgrade De Talos Na verdade mesmo Eu queria dirigir um Polão Com escape esportivo Um difusor esportivo ali O Bagusão Bravo Para ver realmente como que é o negócio Mas nada é impossível né cara Quem sabe aí A gente consiga aí Alguém aí Que preste Algum carro aí Algum Polo Que tenha um escape esportivo Ou algum amigo meu Realize aí Um Polo esportivo aí Deixa a gente gravar Aquele review brabo Não sei o que pode acontecer Mas Cara Existem vários carros aí Brabo Que eu tenho vontade de dirigir E a gente vai tentar alugar alguns aí Vamos ver Olha esse evento tá ligado mesmo Tipo Hoje era pra mim trampar velho Eu Eu inverti minha folga cara Sem querer Era pra mim ter ido trampar Eu tenho uma mancada grande cara Pensei que hoje eu estaria de folga E eu não tô Aí ferrou tudo Só que eu pedi pra trocar Pedi pra colocar um domingão lá Fazer essa mudança aí Porque não foi de propósito rapaziada De verdade cara Não foi de propósito Como a escala não tava pronta E eu pensei Toda quinta eu tô folgando aí pra mim Toda quinta eu tô folgando porque eu tenho feriado Fui e folguei Pensando que era Que eu tava de folga Nem foi por propósito Nem foi por propósito Por tá folgando assim sabe De querer folgar não Pensei Inverti mesmo as coisas Na correria braba Peguei Como eu falei Ah hoje é quinta É folga né Sempre tava acendo Então peguei e folguei E aí a chefe fala que Hoje eu não tava de folga Nossa mena Ferrou Mas Tu sabe que Não foi de propósito Que eu fiz isso Então Acho que dá pra me ajudar também né Eu ajudo tanto Mas bora pra casa Tentar fazer esse upicweight aqui hoje Não sei se vai dar certo Não sei o que vai dar Mas Vamos ver O que que pega Depois de um tempo aí Eu acho que vai ser esse blog De upicweight Depois de um tempo aí Sem postar nada disso Faz um tempinho Já que a gente não posta Upicweight Nada Cara O Fusion top Olha o tamanhozinho De escapamentinho dele Cara Dois escapamentinhos Mas Bem fininho mesmo Parecendo aqueles de Uno Sabe Cê é louco Pô Eu vou fazer o escapamento Pra colocar duas boquinhas Dessa lapinha Cê é louco Eu meto duas boconas gigantes Ali no bagulho Fazer um berro Para ir pra casa Tá vendo temporal Daquele jeito Caiu um toro Aí vocês vão ver Onde já alagou tudo Aqui na minha city Bauru Já alagou tudo Na Nações Unidas Uma avenida aqui Bastante movimentada Onde dá acesso A várias vilas E teve alagamento Nessa avenida Mas eu curto dia de chuva Tempo de chuva Tempo de chuva Temporal Tipo esse negócio Eu acho Bastante da hora Gosto bastante De dirigir na chuva Também eu gosto Mais pra frente Aí rapaziada Eu vou tá fazendo uma Eu vou tá tirando Essa manopla Também do câmbio Aqui ó Eu vou tá colocando Aquelas esportivas Que é só tipo Um cano assim Sabe Esportivo Que os caras usam Bastante carro turbo Vou tá fazendo Esse upgrade Aí também Mas vem muito Upgrade brabo Ainda no polo Ainda muito projeto Brabo Ainda que a gente Tá em mente É que Tem que ter um dinheiro Também pra tá fazendo Tudo sair Tipo De uma vez só Não dá Sai muito caro As coisas Parece que não Mas cada upgrade Que a gente faz aqui É 100 contos 200 contos É fi Negócio é brabo Nada é barato Se você tá ligado Que carro mais novo Nada é barato Peça Aí você vai querer modificar Colocar o bagulho esportivo Nada vai ser 10 contos Nada vai ser Vintão É tudo 140 200 pra cima Fih Então por isso que a gente Tá fazendo aos poucos É rapaziada É rapaziada É por tudo Oi Minha As Minha Minha DGo Minha Tchau, tchau.